Olá, boa tarde, gente. Bem, vamos dar início agora ao evento, com a primeira palestra de abertura. E, bem, o grupo de pesquisa e extensão informática, educação e sociedade, ou da digital, do Departamento de Ciência da Computação, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia, promove o terceiro workshop de pesquisa e extensão, ou da digital. E o tema desse ano é tecnologia, inclusão e diversidade, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFBA, o MCTIC, Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, e do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPT. O workshop faz parte das atividades que o Grupo de Pesquisa e Extensão Onda Digital realizará durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no ano de 2017. O evento acontecerá entre os dias 23 e 25 de outubro de 2017, e conta com a palestra, duas mesas redondas, três oficinas, seis minicursos e um fórum. E pela primeira vez foi aberta a chamada de trabalho, no período de 25 de setembro até 9 de outubro de 2017. Foram recebidas 31 trabalhos, sendo 21 comunicações orais, três oficinas e sete minicursos. Na primeira edição do evento, contou com 104 participantes, a segunda edição com 106, e até o momento a gente tem nessa edição o total de 202 participantes. E a palestra de abertura com o tema Tecnologias Digitais para Educação Inclusiva acontece agora e o palestrante é o professor Dr. Raimundo Maceiro. A palestra abordará o projeto político-pedagógico da UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, com foco nos usos da TICS como instrumentos viabilitadores da educação inclusiva. Bem, Raimundo Maceiro tem formação em Ciência da Computação, graduação na Universidade Federal da Bahia em 1982, mestrado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutorado na University of Newcastle, ou Pondheim, na Inglaterra. É professor titular do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, e foi fundador e atual coordenador do Laboratório de Sistemas Distribuídos da UFBA, o LACID. Ele coordenou a criação do primeiro doutorado em Ciência da Computação na Bahia, aprovado pelo CAPES em 2016 e sediado aqui na Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Unifax e a Universidade Estadual de Feira de Santana, sendo seu coordenador nas duas primeiras gestões. É pró-reitor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia desde 2013, e atua nas áreas de sistemas e algoritmos distribuídos, tolerância a falhas, sistemas de tempo real e segurança. E agora eu dou a palavra para o professor Raimundo de Maceio. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço o convite do Programa ONU Digital, esse programa que é muito importante para a Universidade Federal da Bahia e para a região. E quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês. O tema é de bastante interesse para mim, pessoalmente. E eu queria começar, antes de falar um pouco sobre o tema, tentar mostrar um pouco o título, né? Por que esse título aí, né? Por que a gente está conversando sobre essas coisas? Bom, tecnologias digitais são todas as tecnologias que nós utilizamos no meio da computação, né? Tanto de hardware como de software. E a educação inclusiva, tem que ter isso. A educação inclusiva permite participação nesse processo de educação de forma igual e igualitária para todos os cidadãos, né? Cidadãs do país. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual ainda, né? E uma das partes mais cruéis dessa desigualdade é justamente o acesso à educação de qualidade. O acesso à educação superior, em particular, que é o que a gente está abordando aqui. Então, o título já diz muitas coisas, né? Como é que as tecnologias digitais podem contribuir para a superação desses desafios. É um título bacana. E aí eu vou contar uma historinha minha só para motivar vocês um pouquinho. E quando eu estava na Unicamp, que essa... Aliás, antes de ir para a Unicamp, aqui na UFBA, fazer graduação em computação aqui, que alguns de vocês fazem, não sei se são todos de computação. E, naquela altura, eu me interessei por educação também. Eu li alguns artigos de Seymour Papert na graduação. Fiz duas disciplinas de psicologia na época. E, ao tentar ir para a Unicamp, eu tentei fazer alguma coisa de inteligência artificial com a educação. Na época, a Unicamp era muito conservadora. O departamento de computação lá era muito conservador. Falou que ali não era um lugar para eu fazer esse tipo de coisa, que ali era computação. Então, eu terminei fazendo computação pura, que eu gosto muito também. Trabalhei com semas operacionais e maestrado. Mas, em paralelo, eu frequentei grupos de discussão que envolvia um grupo da educação que, na verdade, era dirigido pelo matemático, que era D'Ambrosio, que é um dos pais da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do Brasil, uma das maiores autoridades. Ele foi tanto diretor da matemática, da Unicamp Instituto que fazia parte, como também da educação. Então, eu não consegui fazer isso aí lá. Mas, surgiu a oportunidade de fazer o curso com quem? Com Paulo Freire. Paulo Freire, vocês já ouviram falar. É um dos maiores educadores da nossa história, da história mundial, na verdade. A famosa obra dele de Pedagogia do Oprimido, que fala da educação libertadora, da educação bancária, como é que essas coisas se inserem no contexto da educação. Eu tive a chance de fazer um curso com ele, eu tinha 23 anos na época. Um curso sobre educação popular e educação universitária. Então, aquelas coisas estavam na minha cabeça, como alunos de graduação, como a maioria de vocês está aí na época. E eu coloquei essa questão para o Paulo Freire. Como usar as tecnologias da computação, a computação, para ajudar no processo social. Então, a gente que vem da Bahia, uma realidade difícil, que a gente sabe, uma exclusão, uma cidade como Salvador, que na verdade é uma cidade que a periferia é muito maior do que a não-periferia, a periferia é pobre. Então, a gente sabe dos processos sociais nossos. Então, é uma preocupação sempre, quem convive um pouco com isso, é se sensibilizar. Então, essa questão colocada para o Paulo Freire, ele não tinha como me dar uma resposta. Ele foi muito honesto na resposta dele. E daí eu comecei a admirar ele mais ainda, porque ele não disse, eu tenho uma resposta para você. Ele falou que não sabia responder, mas a gente ficou conversando um tempão sobre o assunto. Eu soube que depois, alguns anos depois, ele veio a trabalhar com essa questão, pelo menos comentar nas suas publicações últimas, nos seus últimos anos de vida, sobre essa questão da tecnologia. tecnologia que já, o outro grande educador, como a Nízia Teixeira, também baiano, também baiano não, ele é baiano, Paulo Freire é pernambucano, a Nízia Teixeira, que foi um grande educador aí, que fez, talvez, ele com o Dacir Ribeiro, foram os grandes, que mais contribuíram, talvez, para os processos aí, de mudança, a partir da educação, da forma de se educar no Brasil, e que teve processos difíceis aí, com a Universidade de Brasília, ele teve processos muito difíceis com os regimes autoritários no Brasil, o Nízia Teixeira. Então, ele veio a falar sobre essas questões. Então, eu estou fazendo um percurso, aí eu vou para o meu doutorado, eu trabalho com computação pura também no doutorado, fiz uma carreira científica na área de computação distribuída, mas aí, em 2012, 2013, eu tive contato com um projeto de versão universitária aqui, que estava no início das discussões. Então, eu me engajei um pouco nessas discussões, mas só aceitei realmente me engajar como membro do Conselho Universitário Matriz, que eram uns 12 ou 13 na época, pessoas, em 2013. E aí, foi uma chance, deu resgatar um pouquinho daquelas coisas que eu tinha vivido na graduação, e também no mestrado. Então, de alguma forma, essas coisas voltaram, e eu pude, aí, então, navegar um pouquinho nesse campo da educação, mas não como um educador, mas como cientista da computação, preocupado em como a gente poderia, de alguma forma, contribuir com um projeto desse, de uma universidade localizada no interior da Bahia, onde você não tem infraestrutura, onde você vai lidar com comunidades que são não só periféricas, como do interior. Então, com menos acesso ainda às informações que tem na capital, ao que circula na capital. Então, esse é um projeto bastante apaixonante, porque você vê ali uma concepção de projeto que eu vou mostrar um pouco para vocês, que mostra, que traz, na sua essência, essa necessidade da superação da dívida social brasileira através da educação. Então, essas são as palavras iniciais, só para motivar um pouquinho, e mostrar por que meu engajamento, já que eu sou professor titular daqui do Instituto Matemático, e estou envolvido nessas questões com a Federal do Sul e a Bahia. Ah, eu que passo, Então, o contexto regional é isso aí, de exclusão ao ensino superior público, desenvolvimento social e econômico precários na região, escola, perdão, eu gudei há pouco tempo, escola, ensino básico, de baixa qualidade, ensino básico, ensino médio, fundamental, exclusão social forte, na região. Se a gente pegar aqui a região sul da Bahia, um rápido, que faz parte do contexto regional dessa universidade, você tem 48 municípios e mais de 1.500 habitantes, população escolar fundamental de 330 mil estudantes, e 75 mil, aproximadamente, de ensino médio. A maior parte dessa população não tem acesso à educação superior, embora exista lá excelentes iniciativas de educação superior, como a UESC, por exemplo, que é do governo do Estado. Tem o IFBA também presente lá. Mas ainda cobre uma parte pequena da população. E aí tem um problema sério também, que o nosso sistema nacional do SISU democratizou, de um certo sentido, acesso para as universidades, mas cria um problema, porque quando você tem uma universidade do interior que é muito boa, a concorrência nacional termina excluindo os jovens da região. Então, o jovem trabalhador, o jovem que está ali nos seus processos diários, cotidianos, que não teve a oportunidade de estudar muito, ele não vai ter acesso à universidade. Ou melhor que seja, se for uma competição nacional, quem vai ganhar aquelas vagas é quem está melhor preparado. Então, é um processo contraditório. E aí, todas essas reflexões que eu estou fazendo remetem a uma questão que é importante também. A gente vive... A educação pública superior no Brasil é a melhor educação que tem público, é superior, não é? Mas é uma educação que, tradicionalmente, ela promove a exclusão. Por que ela promove a exclusão? Porque quem tem acesso às melhores universidades públicas, as mais concorridas, é quem tem já uma boa base, digamos, de educação do ensino básico, do ensino médio. E para você ter essa boa base, você tem que ter... É caro no Brasil. Ensino público básico no Brasil não é mais de boa qualidade, na sua maioria, não é? Então, só a população... Quem vem já... Então, é um processo de acumulação de renda, na verdade. Porque as pessoas que se formam, que têm acesso, elas vão... Elas já vêm de uma situação social um pouco melhor do que as outras. E, geralmente, ela vai prestar serviço para populações também que são mais favorecidas. Um exemplo claro é a medicina. Curso de medicina, por exemplo. Curso de medicina, a gente tem um serviço único de saúde ainda, mas é caro pra caramba você se tratar no Brasil com assistência privada, não é? plano de saúde, essas coisas, é muito caro. Então, os médicos terminam... Quando são muito bons, eles vão abrir suas clínicas, em geral, tem muitas exceções. Conheço vários amigos que são exceções, mas, assim, a maioria vai cobrar muito caro. E quem pode pagar é quem tem muito dinheiro. Então, passa a ser um processo de acumulação de conhecimento, de renda e de tudo. Então, assim, a gente, como membro da universidade pública, é, portanto, sustentado pela população, porque são os impostos da população que não se estenda, que não se mantém, a gente tem essa obrigação de pensar nisso. Para que nós estamos na universidade? A quem a gente deve prestar satisfação? ou para quem a gente deve trabalhar? Essa é uma questão importante a ser colocada e a ser pensada para a gente, não é? Não esquecer que, ao momento que a gente está aqui, outras pessoas não estão. A maioria não está. E nós só estamos porque tem pessoas trabalhando para que a gente esteja, ou seja, financiando a universidade pública, não é? É a universidade pública, o Estado brasileiro, mas que são os impostos que mantém. Então, são reflexões iniciais. Então, esses são os valores importantes aí que a gente vê, encontra no projeto dessa universidade. Integração social, promoção do desenvolvimento regional, ou seja, é uma coisa importante também, não adianta se pensar uma universidade entre aspas de excelência que desenvolve tecnologias ou conhecimentos que só vai usar na indústria do Japão ou nos Estados Unidos. O que vai ficar aqui nesse desenvolvimento intelectual? A gente tem que pensar nisso. Ou a gente desenvolve a nossa indústria que é o ideal, vamos desenvolver nas indústrias e desenvolver o conhecimento para ela, ou então a gente tem que saber como fazer essa articulação entre o esforço intelectual que a gente faz e o desenvolvimento social e econômico da região. Então, a gente pensou nesse sentido. Quais são as vocações regionais? O que é que se produz lá? Quais são as cadeias produtivas da região? Então, a nossa formação tem que contemplar isso também. Mas também não é só a questão do desenvolvimento regional. vocês vão ver a nossa preocupação também não é a educação mais holística. Então, esse é um grande problema também. A nossa educação ficou muito tecnicista nos últimos 30 anos, 20 anos. Então, a pessoa já entra no curso de ciência da computação. Ainda bem que vocês têm o programa de onda digital, você tem a disciplina de computador e sociedade, não sei como é que chama mais, que dá algum acesso às informações. Mas o desenvolvimento do pensamento crítico, o espaço é muito pequeno ainda para esse desenvolvimento. Precisa aumentar. Então, esse é um análise que também se faz e que também é um vetor importante no projeto dessa universidade, na concepção. Então, a excelência acadêmica é muito importante, mas a excelência acadêmica é ressignificada para o contexto do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico, regional. Então, não é qualquer excelência que serve. Você tem que contextualizar a excelência. Então, esse debate também é importante e a universidade tem que pensar sobre isso. O compromisso com a educação básica que foi uma coisa que já foi colocada desde o início, mas que vocês vão ver que cresceu bastante. Então, só para adiantar uma informação, hoje a gente tem um experimento muito importante que são com escolas do Estado. Então, a gente tem três complexos integrados de educação e a gente criou licenciaturas interdisciplinares nas áreas do Enem. Então, você pega as cinco áreas do Enem mais artes. O Enem não tem artes, então a gente tem também artes. Então, você tem a formação interdisciplinar do professor. Esse professor, o complexo integrado é uma área de prática para esses estudantes de licenciatura. Então, eles já praticam na própria escola de ensino médio, no Estado, na própria escola pública, e a universidade é a que faz a fiscalização, a coordenação pedagógica dos processos. Então, você tem aí um ambiente de prática para o pessoal, para os professores, os docentes, ao mesmo tempo para os estudantes. Temos uma licenciatura em matemática e computação que a gente criou lá. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso também. Então, a proposta dessa universidade tem algumas inovações em relação às universidades convencionais. Não é tanta novidade, gente, em relação a modelos mundiais. Vocês forem nos modelos mais novos no mundo por aí afora, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Ásia também, em alguns países lá, vocês vão ver algumas coisas parecidas. Por exemplo, o modelo quadrimestral. Quadrimestral é para a gente, em vez de fazer dois semestres, a gente faz três quadrimestres no ano. Então, com isso, você aumenta o número de dias de utilização da universidade e equipamento público. Você diminui a ansiosidade dos espaços no tempo. E a entregação dos cursos se torna mais rápida por causa disso, para os estudantes também. A gente tem um currículo flexível com ciclos de formação. Eu vou explicar. Então, a entrada se dá no primeiro ciclo. No primeiro ciclo são bacharelados e licenciaturas interdisciplinares. Você não entra em computação, não entra em engenharia, em história, em enfermagem na primeira entrada. Você vai entrar no bacharelado interdisciplinar de ciências, no bacharelado interdisciplinar de artes ou de saúde ou de humanidades. Ok? Faltou alguma? Ah, se eu falei, falei. Então, quatro. E daí, você vai para o segundo ciclo. O segundo ciclo é aquela chamada formação profissional que você tem aí a... que se faz na universidade normalmente. E aí, o estudante, ele faz uma complementação. Então, dependendo do curso profissional, engenharia, computação, história, etc., ele vai ter mais um ano e meio, mais dois anos, dois anos e meio, depende. Já três anos, no caso de medicina, por exemplo. Três anos e meio. Então, essa articulação. E o terceiro ciclo é pós-graduação. É mestrado e doutorado. A gente tem vários programas de rodando já de mestrado e temos dois doutorados. Lá, já, com pouquíssimo tempo. Então, é uma... Bom, currículo flexível e círculo de formação. Aqui tem a ver muito com a gente, né? Essa coisa da computação. Porque são as pedagogias ativas, mediadas por tecnologias digitais, pedagogias ativas, mediadas por tecnologias digitais. Pode botar digital ali depois. Pode ser qualquer tecnologia, mas estou falando mais da digital. Então, isso é muito importante, porque a tecnologia digital é um facilitador tremendo para pedagogias ativas. porque você tem laboratório na sua mão todo, simulação, sistemas, tutores, ambientes de colaboração, é muito mais essa coisa de você fazer, fazer baseado num problema, num projeto que você quer construir, colaborar para fazer isso aí. Os meios digitais propiciam isso e aí está aí a gente começa a falar um pouco da apresentação. porque a gente está num território disperso, você tem comunidades longínquas e aí se você consegue levar até essas comunidades o acesso ao meio digital, o que significa isso? Conectividade e equipamento. Então, todo estudante da UFSD recebe um laptop quando ele entra na universidade. A gente consegue manter até hoje esse programa. Com a corte das verbas, talvez a gente tenha dificuldade. Então, a gente tem um programa de ações afirmativas, que a gente vai distribuir para os mais carentes, mas a gente vai continuar com o programa. Então, o nosso apelo é dizer, olha, vocês, os que tiverem, não façam uso desse programa porque é caro para a gente. Mas, essa possibilidade foi uma decisão em função que a gente começou em 2013, sem prédio, sem laboratório, sem rede, sem nada. Então, a gente tinha também que ter uma facilidade para os estudantes trabalharem. E, também pensamos no fato de que o computador móvel, laptop, ele pode levar para casa. E aí, a família tem acesso a tecnologias digitais que não tinha antes. Muitos desses locais, o único acesso que eles têm é na própria universidade. Então, tem que se deslocar para a universidade para poder ter acesso de qualidade à rede digital. mas, essa é uma das... A ampla cobertura territorial, vocês vão ver como é que a gente estruturou esse projeto para isso. Uma estrutura organizacional leve é um experimento de gestão, porque só temos lá quatro proreitorias. Uma delas é de tecnologia de informação e comunicação. Então, a ideia era ter realmente uma estrutura leve. Uma outra que é de sustentabilidade e integração social. Não existe esse tipo de proreitoria em universidades. Aí, fica gestão acadêmica, a outra e a outra é a parte de planejamento da administração. Então, isso não foi muito claro. E os intensivos de TICs na gestão e processos pedagógicos. Então, aqui está o currículo, uma visão do currículo modular. Para entrar na universidade, tem duas formas. Você pode entrar aqui nos bacharelados interdisciplinares ou você pode entrar numa área básica de formação. Essa área básica de formação não define para que licenciatura você vai entrar ou se você vai entrar no bacharelado de formação. Vocês vão depois entender. Então, ela é mais flexível ainda, é mais radical ainda. Você nem sequer define qual é o seu bacharelado. É uma área básica de formação. Primeiro ano, formação geral, a gente dá muita ênfase no primeiro ano. Vocês vão ver por quê. Esse primeiro ano é compartilhado com todos os estudantes da universidade, independente da área que eles vão fazer. Então, aqui, no primeiro ciclo, você pode fazer licenciaturas ou bastarelados, e essa entrada pode se dar diretamente ou através dessa... A gente tem um ano aqui que é de formação geral. Depois, eu vou mostrar só como é que se organiza essa formação geral. daí você faz o primeiro ciclo e progride para o segundo ou para o terceiro. Então, observe que a gente tem um outro detalhe aqui, é o seguinte. Como é que a gente fixa os jovens na própria região? A gente tem o conceito de colégio universitário. O colégio universitário é uma escola pública, onde a gente coloca uma pedacinha da universidade nessa escola pública. Então, o primeiro ano da formação geral pode ser feito no campus ou na escola. Então, a gente tem um espaço, digamos, uma sala como essa ou algumas salas equipadas com equipamentos digitais, com rede, etc., onde tem práticas, temos monitores que circulam e alguns podem fazer o primeiro ano nessa escola pública. E isso é muito importante porque a gente consegue atingir jovens que não teriam outra oportunidade. Já houve trabalhadores, muitas vezes, estão ajudando na fazenda ou no comércio. Então, eles vão frequentar esse primeiro ano e, a partir dali, eles conseguem ganhar fôlego para se deslocar para o campus. O campus pode estar 20 quilômetros, 50 quilômetros dessa cidadezinha. A gente tem uma regra para criar colégios. A gente também tem o nosso plano e a gente vai fazer, está no plano, são pegar também comunidades indígenas. Temos já, a nossa provínio já foi, já fez, acho que, viabilidades para uma comunidade indígena, a gente deve ir também a assentamentos e comunidades quilombolas também. Tudo isso faz parte da parte de integração dessas comunidades. Agora, obviamente, para você ter acesso a essas pessoas terem acesso a isso, você tem que ter um processo seletivo diferente. A gente fez. A gente radicalizou com cotas. Então, a nossa cota para esses espaços é 85%. Para os camps é 55%. Então, vamos lá. Aqui está um desenho da formação geral que está até uma inspiração de um colega matemático que trabalha com etnomatemática. Faz um trabalho bem interessante na formação geral. Então, vamos falar com etnomatemática. O estudo da matemática é baseado nas culturas. Como é que elas nasceram a partir das práticas das várias culturas, práticas indígenas e por aí vai. Então, aqui você tem blocos, né? Então, você tem blocos relativos à universidade de desenvolvimento, língua, território de sociedade, saberes e práticas por grandes áreas e matemática e cotidiano. Então, aqui você tem essa parte de matemática, perdão, matemática e computação. Então, matemática e computação é um bloco. Isso aqui, todos fazem esse ano de formação geral. Então, aqui você tem raciocínio computacional. Esse componente foi o mesmo que coordenei desde o início da universidade. A gente pega todos os estudantes. Então, aqui, matemática e cotidiano, que a ideia é trazer práticas do dia a dia. A matemática é na vida das pessoas, no dia a dia. Aqui, matemática e espaço. É muito interessante. Esse componente aqui explora bastante o aspecto da etnomatemática. E perspectivas matemáticas e computacionais aplicadas em determinadas áreas do conhecimento. Por exemplo, em artes. Então, você pega uma daquelas áreas, grandes áreas ali, e você pega quais são as perspectivas matemáticas e computacionais aplicadas à ciência, aplicadas à humanidade, aplicadas às artes. Às humanidades. Entendeu? Então, essa é uma forma de você ter um conhecimento profundo e uma relação que você já estabelece, tanto da computação e matemática, como essas grandes áreas, desde o início. Isso favorece muito a interdisciplinaridade. Prática interdisciplinar, que é outro princípio que eu nem falei. Mas, assim, é tão óbvio que a gente nem fala mais. Mas, interdisciplinaridade é outra palavra chave. E transdisciplinaridade. Então, você tem aqui também uma outra área chamada de universidade e desenvolvimento que você estuda num componente. Universidade e sociedade. Universidade e desenvolvimento regional e nacional. Universidade e sustentabilidade no contexto planetário. Então, esses são componentes mesmo que os estudantes todos têm que fazer. Todos eles, independente de que área. E aqui você tem uma coisa muito interessante que é a experiência do sensível. Que é trabalhar a questão da arte em todos, a sensibilidade das pessoas. Então, tem experimentos muito interessantes. Por exemplo, isso é bem livre porque tem muito espaço para a criatividade. Eu vi trabalhos lá onde os estudantes de repente se interessaram a possibilidade da origem do rio. De onde é que vem aquele rio, aquela água? Como é que chegou ali? Como é que compartilha aquilo com as demais regiões? Eles fazem muito trabalho de campo, etc. Aqui você tem uma parte de língua, território e sociedade. Então, você tem compreensão em língua inglesa, expressão oral em língua inglesa, língua escrita e sociedade, oficina de língua portuguesa, língua, território e sociedade. Aqui você tem outro bloco de culturas complementares, que são culturas complementares que trabalham com campos de práticas e saberes de determinada área, das grandes áreas. Então, essa é a formação geral e eu acho assim, para mim, uma das melhores coisas dessa arquitetura curricular é essa formação geral. eu, como estudante, adoraria ter feito alguma coisa assim. Você cria uma visão ampla, independente da área que você vai fazer, se você vai fazer humanidade, ciência, você cria uma visão ampla do mundo, das relações, do mundo com a universidade, com a sociedade, entende melhor o porquê que a pessoa está, qual o contexto que ela está realmente. A gente é jogado assim, as pessoas são jogadas no mundo assim, de alguma forma, já com um monte de verdades ou pós-verdades colocadas, com propaganda, com essas coisas, a gente ter a oportunidade de questionar, isso é muito importante. E de ver com pensamento crítico. Então, a entrada na universidade se dá dessas duas formas. Aqui a gente tem a entrada pelo Enem Sisu, que é igualzinho a qualquer universidade, e aqui a gente tem uma entrada pelo Enem Sisu Regional. Na verdade, isso aqui é um sistema que a nossa corretoria faz de seleção, baseado nas notas do Enem, aplicando regras diferentes. A gente teve que fazer uma engenharia jurídica para poder permitir isso, mas está fazendo desde o início. Então, com isso, a gente tem cotas bem altas e praticamente 100% dos estudantes dos colégios em pequenas cidades são toda a região daquela cidade. praticamente 100%. Então, essa estrutura que eu já mostrei para vocês, das IDIs, nas áreas diferentes, a rede de lixo, fecheiro de colégios universitários. Os colégios universitários, o que é que são? São unidades descentralizadas, como eu já expliquei para vocês. Centros municipais de cultura e tecnologia e instalações de rede estadual de ensino médio, que podem ser colocados também. A gente trabalha com municípios de mais de 20 mil habitantes, trabalha com onde você tenha mais de 300 regressos, periferia urbana, quilombolas, assentamentos, aldeias indígenas também. São espaços onde a gente visualiza a possibilidade de ter esses colégios. Os equipos docentes das sedes em rodízio supervisionam a rede de colégios universitários. Nós usamos aqui bastante ambientes virtuais de aprendizagem, integradas em rede digital com autoria local. Isso aí entra a questão das tecnologias digitais. E aí o papel dela é esse processo de inclusão. Facilita bastante. Na verdade, as tecnologias digitais são necessárias em qualquer processo de aprendizado, eu acho. Não são necessárias, são importantes. Significa que a gente está em tudo. Se você vai aprender saxofone, talvez não. Mas em algum momento você vai ser útil. Por exemplo, a gente tem curso de medicina, tem curso de saúde coletiva, tem curso de psicologia. Lá no nosso segundo ciclo, por exemplo. E tem o BI da área de saúde, da Charidade Interestinal de Saúde. Como é que a gente constrói laboratórios? Essa coisa ou outra. Então, a gente está fazendo um dos nossos laboratórios é virtual. É o projeto Homem Virtual da USP, por exemplo. A gente está trazendo esse projeto para cá. Com isso, os estudantes vão ter lá impressora 3D para fazer prototipagem, acesso a um monte de ferramentas, de visualização, de visualizar o corpo humano, toda a anatomia, a fisiologia do corpo, como é que aquilo se dá. é bacana isso, você poder fazer isso por meio digital. Aqui tem alguns cursos que já estão aí. Esse slide é antigo, quem impressou esse aqui foi no Omar, esse aqui. Hoje já tem algumas coisas a mais. Então, a gente tem alguns ali que já foram aprovados. Já vão começar a funcionar agora. A gente começou em 2013, desde a primeira turma que está se formando agora e já está entrando nesses cursos aí. Então, a gente tem engenharia florestal, ambiental, agrícola, sanitária, processos, biotecnologia, alimentos, logística, transporte, oceanologia, administração, topologia, economia, direito, saúde coletiva, topologia, medicina. Essas bolinhas vermelhas são os colégios universitários já implantados. Então, observem que aqui o mapa deitado, aqui está o mar e aqui você tem o campus Jorge Amado que fica na região de Itabuna, Itabunilhéus, que é a mesma região, quatro colégios universitários, aqui o campus Sosígenes Costa, que é o grande poeta Oaena, dois colégios universitários e aqui o campus Paulo Freire que fica lá no extremo sul, já perto da instituição. O pessoal dessa região tem um sotaque diferente, mistura caprichada com o Mineiro e Baiana é um sotaque interessante. Aqui o plano são esses colégios todos aí. Então, esses que estão em uma cor diferenciada aqui, se dá para enxergar a cor, são escolas indígenas, são centros, colégios universitários indígenas e tem também os quilombolas ali, que a cor aqui não deu para distinguir. Mas tem alguns previstos no projeto e um coroa vermelha e a gente já está no processo realmente de implantação. Ah, apareceu agora. Eu não tenho apertado, né? Então, tem quatro, né? Os três ali que apareceram indígenas e dois quilombolas. Então, a gente teve vários problemas para começar a universidade, dificuldade de fixar docentes, cobertura regional limitada, ou seja, não tem infraestrutura nesses lugares, né? Reduzida a integração social, havia a ausência de infraestrutura de banda larga. Então, na área de tecnologias foi um desafio para a gente muito grande como construir soluções para esses lugares a partir da ausência de infraestrutura. Daí que entra o nosso colega Lírio, que é diretor de infraestrutura dessa proletoria. Ele fez um trabalho fantástico. Então, aqui a gente tem uma estrutura organizacional com centro de formação em ciências, tecnologias e inovação, centro de formação em ciências agrárias, temos um instituto interdisciplinar de artes, humanidades, artes e ciências e uma rede de colégios universitários. Cada campo tem isso aqui. Observem que os centros de formação são distintos. A gente coloca o centro de formação de acordo com a vocação daquela microrregião. Então, por exemplo, aqui essa parte de ciências agrárias, obviamente que está em Tabuna, e é por causa da cultura do cacau, muito forte lá. Então, a gente tem lá essa parte de ciências. Fizemos convênios com a CEPLAC, usamos os laboratórios deles, eles usam nossos equipamentos, a gente plantou rede para eles, eles seguem os laboratórios que eles já têm que são muito bons. aqui em Porto Seguro, é o campo que todo mundo gosta mais, todo mundo quer ir, estão disputando lá a internet para que vai para Porto Seguro. Você tem o centro de formação em artes, centro de formação em ciências humanas e sociais, centro de formação em ciências ambientais. É o maior, é o sistema mais rico de mata atrântica do Brasil, está ali naquela região. Mais o Instituto Universitário, mais a rede de colégio. E aqui, temos em Teixeira de Feito, o centro de formação em Saúde, porque aquela região era distante de qualquer outra região onde você tinha menos presença de cursos de medicina, considerado o território já de Espirito Santo e Divino daquela região também. O nosso curso é muito fortemente baseado nos princípios de saúde coletiva, mas é um curso de medicina convencional porque tem que ser aprovado para o Conselho Nacional de Medicina, etc. Teve um investimento forte do programa Mais Médicos para o nosso curso. E temos em Salvador aqui um núcleo tecnológico que é onde eu fico baseado. Eu viajo para lá de vez em quando, mas o meu núcleo é em Salvador. A gente faz reuniões por videoconferência de Conselho Universitário, Conselho de Gestão, equipe técnica, a gente coordena tudo pela rede. Nós viajamos, às vezes, para visitas pontuais. tem um centro de pesquisa também no CEPLAG, em Léo e Itacurna. Gente, já está ficando um pouco chato para vocês, eu sei. Aqui é só a dinâmica dos colégios, como é que eles estão distribuídos no município. E observem que os estudantes têm mobilidade total. O estudante tem editais de mobilidade. Se faz um edital, o estudante pode requerer mudar de BI de uma área para outra, pode mudar de campus também. então a gente tem que fazer edital porque tem restrições, vagas, etc., mas a mobilidade é grande. Então o estudante pode fazer o seu BI em um campus e formação em outro, pode começar em um campus e terminar no outro. Acho que aqui está repetido. Bom, tecnologia de formação e comunicação, é uma das prorretorias. Essa prorretoria é a primeira no Brasil, a primeira do gênero. Ela inspirou duas outras prorretorias, que foi a de Pernambuco e a do Oeste da Bahia, que nasceram usando a nossa como exemplo para a inspiração, mas até onde eu sei a moda não andou adiante. Pararam só nessas duas. Mas é importante que essas tecnologias digitais são estruturantes para qualquer instituição de ensino. Precisa muito investimento nisso. temos a sustentabilidade e a imprensação social. Sustentabilidade também é uma inovação. Não existe esse tipo de prorretoria fora dele. Bom, aqui eu vou passar muito rápido, porque, inclusive, a área de vocês, vocês trabalham com isso muito, né? Todo mundo aqui é da área de TIC ou não? De tecnologias, de computação. Tem alguém que não é de computação? Você? Qual a área? geografia e... ciências sociais. Ciências sociais. Museologia. Bacana. Aqui a gente já tem que há esse finalidade na onda digital, né? Eu tenho uma vantagem. Geografia é o famoso Milton Santos, que é um grande inspirador para a gente, né? Esse processo de globalização que ele era muito crítico. É muito inspirador para a gente. Então, aqui tem a TIC em todas as atividades, né? De ensino e aprendizagem, gestão acadêmica, pesquisa e extensão. Desafios enormes quando a gente chegou lá, porque sem conectividade, sem equipes para fazer as coisas, software e conteúdos digitais, expertise, né? De gestão. Os desafios tecnológicos vinham desse modelo de ensino e aprendizagem, que a gente chama com autonomia do estudante, máximo possível da autonomia, também a gente chama de meta presencial, no sentido de você estar usando tecnologias digitais para poder estar colaborando, estar se comunicando, na natureza distribuída dos próprios... Você vê que é uma universidade cheia de colégios universitários e campos, está toda distribuída. Então, você tem que tornar... Faz a unidade dessa universidade e são as tecnologias. É isso que faz a unidade dela. Senão, não tinha condição. Imagine, nós fazemos reuniões de conselho universitário, com frequência, com pessoas nos três campos, tem as salas físicas, as pessoas vão e quem estiver fora, os estudantes acompanham de casa. Às vezes, tem cem conexões, acompanhando a reunião do conselho universitário. Está aberto, a gente, por um golo lá, todo mundo pode assistir o que tiver. No Japão, você pode assistir a reunião do conselho da UTSP. É um regime acadêmico também diferente, que dificulta um pouco. Palavas-chave, palavras-chave desse modelo de ensino, encontro, escolha, autonomia, sem excluir de pluralidade. Então, TIC como aliado para a busca de possíveis caminhos dentro de um espaço de aprendizagem muito diversificado. E TIC na relação aluno-professor, não apenas para viabilizar o ensino tradicional, mesmo que remoto. Então, a gente não quer TIC para transmitir aula pela rede. Não adianta nada você usar tecnologia e ficar transmitindo aula, como você faz na sala de aula, que já é ruim. Porque na aula, você fica transmitindo, transmitindo, falando, falando, falando. e os estudantes não têm e não atuam. Então, isso daí não é bom. A atividade boa é quando os estudantes estão engajados. E hoje está complicado, porque as tecnologias estão tão disponíveis que o próprio estudante vai de interesse rapidinho, se não tiver uma forma de engajamento no que está fazendo. Então, quais ferramentas educacionais e sistemas de gestão e qual o impacto nessa infraestrutura de rede? onde e como gerar e armazenar de conteúdos digitais? Como superar a falta de infraestrutura abandonada? Tudo isso foram questões que a gente foi superando aos poucos e dando respostas. Então, em 2003, não havia infraestrutura na região. E a gente fez um planejamento na época. O planejamento da gente, a gente estudou, fez um diagnóstico de como é que a gente vai abordar outro problema. Não tinha possibilidade das operadoras, das grandes operadoras, colocarem banda larga nos colégios universitários. Porque eles não tinham interesse econômico de fazer isso. Não justificavam o investimento deles. Entendeu? Então, como é que a gente resolveu isso? Como é que a gente fez isso daí? A gente trabalhou com a associação de pequenos provedores. Pessoas que fazem internet para pousadas, para pequenos empreendimentos. Entendeu? E a gente criou um edital que possibilitava esses pequenos provedores entrarem em associação e concorrerem. Então, a gente fez isso. E deu certo. Os pequenos provedores ganharam as pequenas comunidades e os grandes ganharam as conexões fibrológicas nos campos. Então, isso foi feito dessa forma. Eu não vou cansar vocês mais, mas, assim, tem só umas coisas de computação aí. Eu vim aqui, por exemplo, o que a gente queria? A gente queria um acesso a tudo que é da universidade, tanto a parte de gestão como a parte acadêmica de qualquer conexão da internet. Essa é a abordagem anytime, anywhere. E também, claro, como nós somos cientistas ou pesquisadores da área de confiabilidade, a gente queria que as coisas funcionassem, mesmo quando tinha falhas de enlaces na rede, na rede digital. A gente queria que continuasse a funcionar. Então, a gente aí fez, pensou nos modos plenos, quais são os tipos de ambientes, hoje está funcionando, ambientes que estão de aprendizagem, ferramentas de colaboração, servidores de mídia, ferramentas de autoria, ferramentas de gestão acadêmica. Isso tudo está funcionando já hoje. E tudo na nuvem, né? Então, a gente, por exemplo, o nosso sistema de e-mail é na nuvem do certo. A gente contratou aquele sistema V3. Vocês se lembram em 2013, quando o NSA invadiu os computadores da Petrobras e de Dilma, da presidente, se lembra disso? Aí teve um decreto presidencial que obrigou que dados que fossem de serviço público, em geral, da instituição pública, que tem que ser armazenado em servidores baseados no Brasil. A gente não podia usar o Google, por exemplo. Então, a gente foi atrás do CERP, fizemos negociações em Brasília com o CERP, foi a primeira universidade a usar o V3 que a gente usa. Então, é uma nuvem, é uma coisa que funciona igual a eletricidade. Isso é só o pago que usa. Então, isso foi bastante econômico para a gente também, porque você cria uma caixa de correio, tem um valor, mas se você quiser ampliar um pouquinho, você aumenta. Então, a gente controla um pouco isso e economiza bastante. E qual é a vantagem? A gente não precisa gastar com equipamento, sala de ageração, nem de pessoal para esse tipo de trabalho. Porque é uma nuvem. Então, serviço disponível de parte de qualquer uma conexão, menos dependência de recursos humanos e de equipamentos locais. Já me chamaram muita atenção de falar recursos humanos. Eu fico tentando mudar, mas eu aprendi assim. Pessoas. Enlaces físicos redundantes de alta velocidade e colégios universitários com enlaces diretos com os campings. Aí, vou mostrar aqui as figurinhas. Bom, esses desafios foram sendo superados aos poucos. Levei dois colegas aqui do Laboratório de Cine Serviços, que é o professor Alírio e o professor Sérgio. Alírio é diretor de infraestrutura e sede de direção de sistemas. E aí, veio um colega da Federal do Rio de Janeiro do Sul também para ser diretor de multimídia. A gente foi construindo as equipes assim, concursos, fizemos muitos concursos. A gente tem 30 técnicos na lista de sistemas hoje na Projeto Guia. E usamos também o trabalho de vários professores desses desafios lá. Eu vou passar aqui muito rapidamente porque não sei se é tão interessante, mas nos projetos que a gente fez no planejamento, a gente considerou o plano orientador de estatutos da universidade. Ou seja, a universidade tem um documento que é a sua constituição. Isso também não é muito comum na universidade brasileira. A gente tem uma carta de fundação, a declaração de princípios. A gente se reuniu uma semana numa pousada em Leus, as pessoas constituíam o conselho matriz inicial para elaborar uma carta de declaração de princípios, onde a gente se compromete com valores e princípios. Baseado nesses princípios se construiu o plano orientador que orienta e a partir daí os estatutos e regimentos. Então, para a gente que a gente pensou na eficiência na gestão e uso da rede, concebibilidade, dependabilidade, minimizar a dependência, de risco, sustentabilidade na energia, no reuso e descarto de equipamento, melhores compromissos custo-valor, transparência de procedimentos. São alguns princípios que a gente colocou como eficiência na gestão e uso da rede. aderência às normas federais e ações de implantação em curto prazo e de longo prazo. A gente pensava sempre naquele princípio de projeto da computação, principalmente na área de confiabilidade. Você tem o modo pleno e o modo degradado, degraded. A gente trabalhou assim. Então, você começa pelo modo degradado, quando ele está funcionando bem, você avança para o pleno, mas mantém o degradado como backup. falhou um, o outro entra em ação. Vocês vão ver como é que isso funciona. Isso aí tudo é raciocínio computacional da ciência da computação. Nesse caso aí, da tolerância a falha. A gente fez muitas continhas na época para fazer estimativas de fluxo de rede, etc., baseado em tipo de atividade estudante para fazer o projeto. Então, a gente tem esse projeto. o projeto, ele começou, a rede começou sem a RNP. Tem coleta da RNP aqui? Não. Mas por que começou sem a RNP? Porque a gente queria começar logo. A gente começou em 2014. A universidade foi criada em junho de 2013. Em setembro de 2014, a gente já fez aula inaugural, transmitindo para toda a rede de coleta de universitários. Isso aí foi feito sem a RNP. A gente fez com nossos editais próprios. Isso também nunca é a primeira universidade pública que eu vou falar disso, hoje em dia. Porque a RNP é quem faz. Então, a RNP foi chegando quando ela teve condições de chegar. Então, foi chegando depois. Então, por exemplo, na SDPC, ano passado, que a gente organizou em Porto Seguro, na reunião anual da SDPC, a gente plantou um link de 1 giga da RNP. Foi muito bom. E a RNP é uma parceira nossa. São ótimos. Tanto o pessoal aqui do POP, daqui, como pessoal nacional, a gente tem relações muito boas. Eles nos ajudam muito. Bom, é isso, gente. Aqui, só para você ter uma ideia, como é que chega num colégio desse? Não é uma coisa simples, como se parece. Então, você vai em Coraci, uma cidadezinha, a torre que recebe o sinal de radiofrequência fica em cima de um morro. Você está aí nesse morro, não é fácil. não tem nem eletricidade. Então, essas torres funcionam com bateria solar. Para você chegar num ponto daquele, você tem vários caminhos assim, de torres, uma de radiofrequência, às vezes um caminho de fibra ótica, meio de torre. Então, são vários segmentos pequenininhos até chegar lá. Todas as conexões são redundantes. A gente, nos campos, a gente tem fibra ótica com redundância com radiofrequência e nos colégios a gente tem radiofrequência com satélite para redundância. Satélite é mais lento. não dá para ficar fazendo conversar, mas dá para transmitir numa direção bem. Então, a gente tem isso como... E, muitas vezes, caiu a rede. Até na Bahia, a gente não caiu, porque a RNP, uma vez, teve circuito aqui e parou, a gente tinha saído por IP comercial na época e conseguimos trabalhar com a conectividade menor. Então, a gente, claro, tem um caminho longo para ir percorrer, mas eu fico satisfeito que a gente tenha chegado nesse momento aí. Então, a gente tem avas funcionando, sistemas de governança desenvolvidos por a gente mesmo, tem alguns. SIG, já funciona lá, os três módulos. Aqui a UF vai estar implantando, vai começar a usar isso aqui. A gente tem VoIP, tem Vigilância Eletrônica baseada nos sistemas digitais, temos a nuvem no cerco, WebConf, etc. Então, é isso que eu queria falar. Para que se faz com planejamento? Sem planejamento não se consegue fazer. criatividade para a superação de barreiras e muita inocência também, porque essas coisas a gente só consegue fazer quando a gente é inocente. A gente começa a fazer isso aí e não sabe do perigo. Depois é que a gente percebe o perigo à frente. Mas é assim mesmo que a gente vai rompendo as coisas. E vontade institucional tinha um bom time, claro, a Lívia, o Sérgio, os outros colegas que eu consegui lá também. A gente fez um bom trabalho de equipe, integração de sócios no longo prazo também. A gente tem atuado ajudando nesse movimento nacional, nesse movimento regional também, de trazer a banda larga para a Bahia e para o Brasil. Bom, enfim, seguindo com isso. Boa tarde. Obrigado pela palestra, foi interessante. já que a proposta de integração social da UFSB é bem original, a partir dessa primeira turma que vocês formaram, vocês já têm uma visão de um comparativo com outras universidades mais tradicionais, digamos, sobre desempenho dos alunos, alguma coisa? Bom, tem duas comparações. Primeiro, o corte de entrada é muito similar já hoje do Enem, do FISU, o que a gente, para a gente, foi uma surpresa. E eu realmente, os estudantes, eles têm um pensamento crítico bem aguçado. E aí não é fácil, mas a gente, não é a gente que promove isso depois, tem que esperar, porque a gente mesmo comete um monte de erros também. Então, faz parte desse processo de evolução. Eu acho que, assim, os estudantes são o melhor que a gente tem na universidade, são os nossos estudantes. Eles é que estão na frente, na vanguarda, inclusive, para resistir a retrocessos na universidade, são os estudantes. Então, eu acho que foi bom, mas é uma coisa que a gente tem que ver mais para frente, como é que vai ficar. evasão tem um nível razoável de evasão, mas, assim, não é tão diferente de outras universidades do interior. Eu diria que é bem baixo, na verdade, entendeu? O nível de evasão é bem baixo. Tem estudantes e trabalhadores com dificuldade mesmo. Chega, por exemplo, certas regiões, Porto Seguro, por exemplo, é uma economia muito sazonal. Então, você chega no final do ano, é onde surge trabalho. Então, as pessoas têm que fazer dinheiro, têm que trabalhar. Então, essas questões, como está tudo conectado e é um sistema mais ou menos organizado, sincronizado, então, tem essas dificuldades. Mas não é uma coisa que é alarmante, não. A licenciatura, para a gente, é uma inovação interessante e a gente já tem um programa internacional chamado Programa Paulo Freire. Alguns professores de nós estavam no Uruguai agora, recentemente foram, e envolvemos os professores de escola pública também nesses programas novos. Então, a gente acredita que os próprios estudantes de licenciatura estão se interessando cada vez mais, mas é um desafio porque é uma coisa nova. E a motivação para a licenciatura é porque é difícil ter professores nas escolas públicas, professores certas áreas específicas. Então, ao invés de você fazer física e ensinar, você faz um ALI na área de ciências que inclui um conhecimento interdisciplinário de física, química, matemática, computação, por exemplo. Computação, a gente tem uma ALI específica, só matemática e computação. Evasão existe, mas não é tão alarmante que seja um movimento de preocupação no momento. Professor, boa tarde. me chamo Fábio, eu sou aí entrando o professor Sivaldo e a gente está pesquisando sobre raciocínio computacional de forma interdisciplinar nas escolas públicas, de forma em que o raciocínio computacional venha contribuir no processo pedagógico, didático do professor a nível de todas as disciplinas. E interessante também quando o senhor colocou o percentual de 85% para atingir esses jovens. Eu sou filho de agricultor, eu morei em zona rural, então sei o quanto isso é difícil um aluno de zona rural chegar na universidade. e talvez eu gostaria de falar como é trabalhado o componente curricular raciocínio computacional na universidade. Eu já conheço, já sabia, tentei informações de como está sendo desenvolvido, mas só que são poucas as informações que estão na internet, não se tem muita coisa. Entrei em contato com alguns professores lá da universidade, por exemplo, o David, de responder alguns e-mails, trocamos muitas informações, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para a gente poder ver até que ponto esse componente pode estar aqui nos ajudando. é uma ótima pergunta e para mim me interessa de perto porque eu peguei esse desafio também, apesar de eu estar aplicada para a reitoria, mas eu fiz essa coordenação desse componente uns três anos. A equipe docente, aí é interessante porque a equipe docente não era uma equipe docente de computação, a gente tinha talvez uns dois de computação, mas o resto era biologia, ciências, matemática, física, era bem misturado. Então, qual foi a estratégia que a gente usou? Porque a gente não tinha uma equipe de especialistas, a gente construiu os materiais, os roteiros, para poder, a partir dali, com vídeos curtos e práticas que os estudantes tinham que fazer, e os trabalhos eram orientados ao interesse dos estudantes, numa negociação com os próprios docentes. Então, teve projetos ligados à música, à arte, à humanidade, à ciência, e através dessas práticas de projetos de interesse geral que envolviam mais de uma disciplina, essa experiência interdisciplinar pode ser vivenciada. A gente tem uma feira anual, no final, uma feira que termina o quadrimestre, a gente promove a grande feira, tanto de computação como de matemática, os cantos vão, apresentam para a comunidade, os produtos, a gente está aqui trabalhando com scratch, porque é um ambiente bem lúdico, é mais fácil de você trabalhar, gráfico, mas também um pouquinho de Python. Às vezes, a gente deixa livre, dependendo do conhecimento do estudante que ele tem, pode até fazer em seu, o que ele quiser, entendeu? Então, isso depende muito do conhecimento prévio do estudante. mas a gente tem alguns tipos de práticas para poder trabalhar algumas estruturas de programação mesmo e incentivamos a desenvolvimento de projetos que tenham relevância para a própria comunidade, que eles se identifiquem. Então, por exemplo, um programa para planejar trilhas ecológicas, por exemplo, fazer tratamento de melhor caminho numa trilha, ou, por exemplo, tem software lá que é feito para orientação à nutricionista, como é que você escolhe adequadamente um prato para equilibrar componentes e um prato. Então, a interdisciplinaridade vem por duas razões. Primeiro, porque os docentes são de áreas diferentes. Aí, eles estão aprendendo. Eles estão trabalhando com os estudantes e aprendendo também o raciocínio computacional. Alguns já têm isso, outros não, outros eles têm dificuldade, mas o jeito que a gente fez, possibilita que eles assistam os vídeos e façam esse trabalho junto com os estudantes, eles vão se animando. Então, assim, mas é um desafio interessante. Eu queria ter tido mais tempo para me dedicar a esse desafio específico, porque é legal. E o David foi um parceiro nosso, ele já saiu, mas ele trabalhou com a gente um tempo bom. Isso aí também. E o senhor falou dos projetos, tem resultados desse projeto publicado em algum local que a gente acessa. Olha, isso foi, meu látice caiu totalmente nesses três anos que eu estou lá. Não consegui publicar lá. Tem uns dois, eu fiz muitas entrevistas para revistas e tal, e tem um artigo que eu publiquei agora numa conferência sobre a rede, processo de planejamento da rede, como é que a gente fez. Mas a gente tem várias coisas que a gente está na gaveta e não conseguiu tempo para... Uma delas é o artigo sobre raciocínio computacional que eu comecei com o dele, que a gente começou a fazer. Mas nunca a gente conseguiu avançar. Porque os desafios de implantação são cruéis, a gente não tem tempo realmente de parar para poder ficar escrevendo, escrevendo. Mas se lá anotar do dia que eu me aposentar, eu vou escrever aqui. Boa tarde a todos. Me chamo Antônia Portela, sou estudante de licenciatura em computação do IFE do Açã Tomara. Durante a sua palestra teve duas coisas bem interessantes. Tudo aí é interessante, mas que me chamou bastante a atenção foi... Você falou sobre SISU regional e digamos que seja o uso da TIC na educação, a educação é AD, mas eu vi você enfatizar um pouco a questão da da interatividade, né? Não ser aquela coisa tipo uma simples videoaula, né? Tipo um tutorial. Eu gostaria que você colocasse duas coisas. como foi esse SISU regional, assim, as dificuldades que vocês tiveram, o acesso, como acontece, e se você poderia nos dar, assim, um pouquinho de como seria o uso da educação é AD, menos tradicional, né? Menos... que houvesse um pouquinho mais de interatividade. Como seria, assim? Porque, na verdade, é uma coisa que se discute muito, mas percebe-se muita dificuldade, né? De a gente fazer essa utilização de ambientes virtuais de aprendizagem com a maior interatividade possível. Porque até na sala de aula a gente tem essa dificuldade, né? De ver a interação. Imagine uma educação à distância. A primeira do SISU. Esse nome SISU regional que está ali, na verdade, é uma associação que a gente fez, mas não é um SISU, na verdade. É um edital da Universidade, edital da UFSD, dirigido aos estudantes da UFSD, estudantes em geral, com regras próprias, diferentes do SISU. A gente usa o Enem, a base do Enem, mas a gente tem cotas específicas, são editais específicos da Universidade. Diferente da entrada pelo SISU normal. Então, assim, essa engenharia foi um trabalho de estudar como se fazia as possibilidades. Nossa preocupação era justamente como fixar os estudantes da zona rural, daquelas regiões. Porque se o UFSD é disputado no Brasil todo, você tem poucas vagas. Então, os estudantes vão fazer para qualquer Universidade. você usa como base o Enem também. O Enem também. É, isso que ficou bastante interessante. É, o Enem. A base é igual ao SISU. A gente pega o Enem, os arquivos, os pontos arquivos dos Enem, fazemos a avaliação em cima do Enem, depois aplicamos todos os critérios que a gente tem do edital, de cotas e etc. Número de vagas externo numerárias, etc. A gente aplica específico para a Universidade. Então, é um experimento bem interessante que deu certo. Funcionando assim, não houve nunca nenhuma contestação jurídica e sempre a gente consegue quase 100% dos estudantes da própria região. Agora, a questão da EAD e tal. Bom, a gente não acha que a gente faz EAD. Não é a EAD que a gente faz. A gente tem interações em tempo real com os estudantes. A gente tem espaços de colaboração e tem professores que circulam nesses espaços. Então, não é a EAD convencional como se fala. Assim, onde você está totalmente desconectado, comunicações assíncronas, tem lá pessoas para fazer, trabalhar material, aqueles encontros em espaços virtuais. Não é assim que funciona. A gente tem dinâmicas que exigem, inclusive, a presença em sala de aula. Estudante tem horário da aula, dele igualzinho como se estivesse com essa pessoa. Ou ele está colaborando via rede ou ele tem professor, só que não está, como a gente está aqui, está aparecendo em um telão, por exemplo. Mas ela tem os espaços de colaboração. Naquele momento é a hora da aula. Pronto, tem que ir. É diferente. Na EAD você não tem essa sincronicidade, você é assíntoma. Mas é uma pergunta interessante, é um grande desafio isso. O próprio governo federal está reestruturando, redefinindo esses conceitos de EAD, como se faz. Eu acho que o mundo vai caminhar para uma convergência no futuro que vai mudar essas formas de ensino e aprendizagem. Essas formas convencionais que a gente vivencia ainda na universidade. Isso tende a mudar com o uso intenso de tecnologias, com muito mais autonomia. Às vezes, se o estudante tem assim, se ele tem como construir um ambiente confortável, no quintal da casa dele e senta lá estudar e fazer as coisas, eu acho que ele vai preferir. Então, mas você tem toda a razão. Não é tão simples diferenciar e é um desafio grande manter os alunos engajados, não é? No processo desse. O ensino à distância é muito mais difícil de você manter os estudantes engajados. a gente não faz dessa forma. As práticas são conectadas entre todos, são síntronas e muitas, às vezes, no momento da aula, os estudantes estão se reunindo em grupo para discutir projetos, para discutir soluções, para interagir com um professor local ou remoto, dependendo. Às vezes, você tem uma rede de professores conectados com a rede de salas ao mesmo tempo. Então, vai variar com o tipo de componente, varia com o conteúdo, se é humanidade, se é matemática, se é teologia, cada um tem um estilo diferente. A gente não prega também uma forma única, um modelo único, pedagógico. Então, isso fica bastante diversificado de acordo com as necessidades de cada componente e até o conhecimento de cada docente, porque a maior dificuldade são os próprios docentes, porque eles não vêm preparados para isso, entendeu? Nós somos todos formados no cenário convencional, então, se adaptar a isso não é uma coisa tão rápida, demora um tempo. Boa tarde, meu nome é Rita Maia, eu sou professora do departamento de Miseologia da UFBA. E eu sempre fui interessada na atenção dos museus virtuais, dos museus digitais, cibermuseus, museus online e também no uso das tecnologias das TIC nos museus. E eu estou desenvolvendo um projeto já há algum tempo em um processo lento de amadurecimento que é a criação de um museu digital comunitário para Ileiaí, ou seja, um museu que realmente seja um museu digital comunitário. contemple todos os aspectos da instituição museológica e também o aspecto de uma instituição comunitária, vislumbrando a questão da interação, da interatividade, da autonomia, etc. E eu tenho vivido muito com essa, digamos assim, esse caminhar lento por conta da necessidade de eu aprender coisas de uma área que não é a minha. Tem sido também bastante, né, interessante. Eu gosto, na verdade, eu gosto disso. e eu queria perguntar justamente a você, fiquei bastante interessada nessa questão dos centros e da interdisciplinaridade, como é que essa interdisciplinaridade ocorre no fato, por exemplo, do aplicativo para nutrição, da criação do aplicativo para trilha. Existem editais específicos ou chamadas específicas que juntam diversas áreas, como é que os professores se aproximam desse tipo de projeto. Eu achei extremamente, digamos assim, inovador e interessante. Uma universidade, de fato, acontecendo, que é muito diferente daquele sistema em que nós fomos educados e formados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente procura explorar técnicas de aprendizagem baseada em problemas e projetos. Então, por exemplo, vamos trabalhar sobre zika, vários pontos de vista, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do ambiente sanitário, do ponto de vista da propagação do mosquito, do ex-edit, e da própria doença quando ela se propaga, dos efeitos na saúde. Então, assim, é tentar trazer, ao invés de você pegar aquela disciplina específica, você trazer um problema e ver sobre vários pontos de vista o mesmo problema. Então, normalmente, é essa abordagem que a gente usa. Nesses componentes que a gente está trabalhando, por exemplo, de computação, de raciocínio computacional, aí já tem, a equipe docente já é interdisciplinar. Então, você não tem lá o caso de computação, tem o caso de biologia, de humanidade, da ciência, da saúde, trabalhando com os alunos no mesmo componente. Isso faz com que eles se sintam à vontade, os próprios estudantes, de buscarem aqueles desafios. Então, acho que o segredo está em você procurar trabalhar conteúdos, mas na hora de fazer práticas, procurar trazer problemas concretos que tenham abordagens multidisciplinares, ou interdisciplinares, ou transdisciplinares. Você não consiga resolver aquele problema abordando só de um foco disciplinar. Então, isso é o que a gente tem. Mas é um desafio grande, não é uma coisa simples, não é? É de fazer, porque a gente, a nossa educação é disciplinar. Eu conheço, na minha área mesmo, conheço algumas universidades que fazem um trabalho que não é se desdisciplinar. Mas é sempre, geralmente é assim, você tem aquele, sou daquela disciplina, então ele praticamente ignora, em geral, aspectos das outras disciplinas no que toca aquilo que ele está ministrando. Então, é isso, quer dizer, não tem uma, uma única regra que vai resolver o problema, mas em geral é isso, é você pegar problemas e tratar aqueles problemas de forma, com várias visões diferentes, fazer com que os estudantes também possam produzir os próprios problemas a serem resolvidos. Eles trazem, qual a questão que vocês acham que é relevante agora, no momento? A gente fosse estudar aqui, pensar agora, vamos ver uma questão. E essa questão vai emergindo, a gente vai problematizando, vai discutindo, até a gente chegar no momento que tem lá uma equipe de diferentes visões. A gente faz isso muito aqui no nosso programa de mecatrônica, por exemplo. A gente vai desenvolver, aí é outra área, alguns de vocês podem estar fazendo, tem que desenvolver um equipamento, tem que ter gente de computação, de mecânica, de eletrônica, junto para fazer um equipamento, que um sozinho ali não faria. Então, aí é uma interseccionalidade mais localizada, mas assim, lá é mais radical, você vê projetos realmente da área de música, da área de... E você explorar as relações da música com a matemática. Por exemplo, o nosso componente de matemática e espaço trabalha etno-matemática. Então, a gente pega os padrões geométricos das tesselagens, por exemplo, como é que eles se constituem, por que eles são harmônicos, o que é que tem em comum naqueles padrões? Isso é trabalhado nos componentes. Então, você vai estudar a origem, a ver a matemática, como é que ela surge das próprias práticas dessas culturas. Então, isso de alguma forma já insere a interdisciplinaridade já na concepção. Não fica uma coisa separada, fria, longe da vida do partido das pessoas. Mais alguém? mais ninguém gostaria de... Isso é um momento raro, a gente poder estar com o tempo de tirar as dúvidas desse modelo tão inovador, como disse nossa colega. A gente está vendo uma universidade de fato acontecendo. Achei muito boa nessa colocação, professor Paul. Já que é o único, mas em relação a essa experiência inovadora, justamente, qual a variação de vocês em relação às suas consequências no Brasil? No sentido, assim, o seu modelo que possa ser apropriado por outros atores ou até internacional, como que vocês enxergam depois de quatro anos um pouco essa universidade? É um experimento bem inovador, bem revolucionário, quase. Será que isso vai progredir, vai crescer? Qual a visão de vocês? Essa pergunta é boa, também é boa. E eu aí queria fazer um comentário que eu acho que é uma visão minha. O impacto é muito forte no Brasil e fora do Brasil. E a gente teve muitos personagens de fora do Brasil atuando. Eu, como observador, se for usar o exemplo da sua terra original na França, Alain Coulon, você conhece? Ele tem aquele trabalho de afiliação de estudantes, estudantes que vinham da periferia da França, Paris, principalmente, e como é que se dava a inserção dele dentro da cultura universitária, os choques, os conflitos e tal. Ele estava aqui com a gente, com dois pesquisadores, uma francesa e uma brasileira, fazendo estudos no início para ver como é que esse processo se daria. Boa Ventura Santos, também, que trabalha com a ecologia dos saberes, você deve, talvez tenha ouvido falar, que é em Portugal também, tem uma forte inserção nos trabalhos, já teve com a gente várias vezes. A gente trouxe também um cara que era considerado um pai, morreu recentemente, mas a gente teve a sorte porque ele já estava bem velhinho e a gente trouxe ele para o pai da interdisciplinaridade do Brasil. Então, a gente apresentou o projeto, por exemplo, para a Comissão do Congresso Nacional, a Comissão de Educação, já apresentamos, foi uma comissão lá em Porto Seguro para a gente apresentar o projeto. Então, hoje, tem um apelo muito forte por inovações no Brasil. Existe um reconhecimento que o sistema convencional, ele não atende, ele não é abrangente o suficiente, ele não educa para o pensamento crítico, não está voltado para o desenvolvimento econômico também, que isso implica também no desenvolvimento social. Então, essas coisas têm um certo olhar cuidadoso de muitos setores do Brasil e fora do Brasil também. Agora, o mais difícil é romper a barreira dos próprios acadêmicos, nós mesmos. Essa barreira do convencional. As pessoas, elas são muito adestradas a vida toda para fazer aquilo ali. Eu usei o termo adestrado um pouco forte, né? Adestrado é um pouco forte, mais, e aí, para romper com isso aqui, zona de conforto, vou sair da minha zona de conforto. Então, esse é um problema, quer dizer, a gente se acostumou no Brasil, no mundo, a ter uma ciência muito voltada para a questão da, do chamado produtivismo acadêmico, né? Não que publicar seja ruim, é bom publicar, é bom publicar bem, fazer bons artigos, bons trabalhos acadêmicos, mas isso, isso não como um fim, mas como um meio para a cirurgia e objetivos maiores, não é? Então, eu acho que esse é um impacto maior, é a quebra da cultura, é a cultura, quer dizer, a cultura que a gente está acostumado como a gente superar essa cultura convencional e tradicional. Eu acho que é o maior desafio para qualquer universidade, qualquer universidade que tente fazer algo de inovação vai enfrentar esse tipo de de dificuldade. No nosso caso, a gente teve uma certa facilidade porque a gente já parte do zero, a gente começa do zero, então, ao iniciar a universidade, já tinha lá uma carta de fundação, um documento assim, uma declaração de princípio, trabalhou lá uma semana, depois no plano orientador, teve todo um trabalho de discussão sobre essas questões antes mesmo de conceber os ciclos acadêmicos e as estruturas universitárias. Então, isso facilitou um pouco. Mesmo assim, há controvérsia, muita gente que é resistente, que se sente muito mais confortável na sua área disciplinar, que quer fazer a sua carga acadêmica baseada na produção para ter a sua força de produtividade. Então, em geral, alguns trabalhos que a gente faz desse tipo não dão, digamos, não entram na meritocracia convencional. Então, esses estudos são desafios de uma cultura que está em transformação e a gente acredita que esse modelo pode ser uma inspiração, é um experimento, na verdade, é um protótipo, é um protótipo de um experimento que está sendo feito. O que a gente espera é que tenha a repercussão no futuro. Tem muita gente vendo isso aí, olhando para esse modelo. Mais alguém? Não? Então, realmente, agora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Maceiro, passar duas horas e meia aqui com a gente dando essa oportunidade e eu espero também que esse modelo da UFSB seja bem aproveitado por nossa comunidade acadêmica aqui no Brasil, que não seja só aproveitado como um modelo de referência e de inovação para fora, que com certeza vai ser, mas que a gente também saiba olhar esse exemplo e que a gente possa se inspirar e conseguir realmente trabalhar juntos quando a gente traga as inovações que a gente tanto precisa e reclama e reivindica. Então, assim, é muita honra a gente poder abrir nosso workshop com essa palestra, dando essa oportunidade de que a gente possa compreender porque acho que a gente sabe pouco. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, inovador e a gente conhece pouco o que está sendo feito. E é preciso difundir mais isso para que sirva de grande exemplo. Não precisa ser exatamente esse modelo. Esse modelo foi criado, ficou bem claro, aqui diante de uma realidade regional. Então, assim, eu acho que esse é o grande fonte de inspiração. A gente tem que olhar onde estamos inseridos e aí criar os modelos inovadores. Não precisa a gente estar seguindo sempre todos os padrões. E essa palestra foi transmitida ao Rio, pelo canal do YouTube no ano digital, a gente conseguiu outro canal fora do YouTube também, mas por enquanto é o do YouTube. E ela vai estar lá disponível, vocês podem compartilhar também com seus grupos e outras pessoas. Quem não teve a oportunidade de estar aqui pode estar assistindo a essa palestra que foi bastante esclarecedora desse modelo inovador na cidade para assistir depois e discutir e debater. Então, é isso. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso workshop e mais uma vez obrigada pela presença. Muito bem.